Música Os benefícios do desafio nutrinal têm muito a ver com mudanças positivas. Pessoas que não fazem exercício físico habitualmente, perceber que é possível criar o hábito e acima de tudo ter resultados. Música Na minha vida mudou tudo, desde o hábito de vir ao ginásio, desde a mudança alimentar, os costumes, sinto-me melhor, respiro melhor e tenho mais confiança em mim. Música Acompanhar a evolução do Pedro para mim foi muito gratificante. Acima de tudo porque consegui e reconheço o esforço todo que o Pedro fez ao longo de todos os nossos treinos, a consistência que ele teve e a regularidade nos treinos. Perdi 13 quilos, foi mais do que eu estava à espera e portanto continuou a reclarar. Música Foram três meses a aprender a comer melhor, a fazer exercícios regularmente, por isso recomendo quem tem já vontade de mudar, que possa ter a iniciativa para iniciar, inscrever-se no ginásio, iniciar aos poucos com o aconselhamento que temos no ginásio. Por isso, é possível mudar o estilo de vida. Música 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 Música